Toda essa habilidade pra conseguir tocar sanfônica, aquele bicho que é difícil, viu? Então eu toco nessa rabequinha mesmo. Tô até com medo, porque o que gosta de ser não lembrou a história aí do cego Oliveira? Ele era rabequeiro, né? Era rabequeiro. Aquele cacete todinho que foi em cima da cabeça dele foi ele tocando rabeca. Espero que o pessoal não se lembre disso. Vamos ver se sair. Uns três bairros pra lembrar do bairro de Gonzaga. Música 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 Música